Olá, meus amigos, estamos de volta agora para iniciarmos uma nova leitura. Será no livro Libertação, do nosso querido espírito André Luiz, pela psicografia do nosso amado Francisco Cândido Xavier. Eu vou dar uma lidinha na contracapa, que ali já está colocado o assunto desse livro. Em emocionante narrativa, André Luiz destaca o trabalho dos espíritos superiores no esforço de conversão ao bem do espírito Gregório, que culmina com o inesquecível reencontro com sua mãe, espírito discol, rendendo-se ao chamamento irresistível do amor. Propicia também o conhecimento dos processos da ação dos espíritos infelizes, procurando envolver os homens em seus procedimentos. O autor espiritual informa a intercessão realizada pelos espíritos superiores em benefício dos homens, dando provas da misericórdia divina, que concede a todos, abençoadas oportunidades de libertação pelo estudo, pelo trabalho e pelo perseverante serviço na prática do bem. Olha, vai ser um livro lindo também, né? Como todos os livros do André, né? Então vamos começar. Nós vamos iniciar a introdução, que tem o título Ante as Portas Livres. Ante as Portas Livres de Acesso ao Trabalho Cristão e ao Conhecimento Salutar de André Luiz, que vai desvelando, recordamos prazerosamente, a antiga lenda egípcia do Peixinho Vermelho. No centro de Formoso Jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa, alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas, do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem, médios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de barbatanas para encargos de rei. E ali viviam, plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menos prezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas lavárias e ocupavam disciplentes todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho, que nadasse e sofresse, por isso mesmo era visto, em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos neles existentes e sabia, com precisão, onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de magérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens ricas de flores e sol que o defrontavam e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil o roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoreto. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e agilidade naturais. Conseguiu desse modo atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para que em toda a água do lago em que viveram não seria mais que diminuta a ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais do que devia e foi tragado com os elementos que lhes constituía a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou a Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro e não obstante as trevas em que pedia salvamento. Sua prece já foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a solucar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Pernamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora, sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, vinha saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispõem de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem conviveram na infância, deliberou consagrar-se a obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-se ao tempo valiosas informações? Não hesitou. Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com eles viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziriam ao primeiro lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos ladacentos, protegidos por flores de lotos de onde saia apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. ridicularizado, procurou então o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para o outro. Além do escoadouro próximo, desdobrava-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes e, por fim, o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trudas e esqualos, deu notícia do peixe lua, do peixe coelho e do galo do mar. Contou que via o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades, praieiras, monstros terríveis, jardins submersos, estrelas do oceano e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos, prósperos e tranquilos. Finalmente, os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas e estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceano era mera fantasia de cérebro demente e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus dos peixes que traziam os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e tentando de longe a travessia exclamou burbulhante, não vês que não cabe aqui nenhuma das minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo, ninguém possui vida igual à nossa. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no palácio de coral aguardando o tempo. depois de alguns anos apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os pobres pachorrentos e vaidosos esvaciou-se com o pelinho da comunidade inteira a perecer atolado na landa. Que linda lição, não é? E aqui o esforço de André Luiz buscando acender luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento volve aos reconcavos a crosta terrestre anunciando aos antigos companheiros que além dos cubículos em que se movimentam resplandece outra vida mais intensa e mais bela exigindo porém acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação fala informa prepara esclarece há contudo muitos peixes humanos que sorrim e passam entre amor da cidade e a indiferença procurando loucas passageiras ou pleiteando larvas temporárias espera um paraíso gatuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo mas com sem André Luiz e sem nós humildes servidores de boa vontade para todos os caminheiros da vida humana pronunciou o pastor divino as indeleves palavras a cada um será dado de acordo com as suas obras Emmanuel Pedro Leopoldo 22 de fevereiro de 1949 que linda introdução vejam quanta lição nós encontramos nessa introdução nessa introdução meus amados grande 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 orientação para todos nós e André na sua coleção espiritual como nos fornece esclarecimento e assim fica aqui esse convite para iniciarmos a nova leitura agradeço por mais esse trabalho que Deus nos proporciona meus amados muito especial aos nossos irmãos do grupo espírita Francisco Xavier e até a próxima onde iniciaremos o primeiro capítulo até mais que Deus continue nos amparando a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto